com os candidatos a prefeito de Campos é um oferecimento, o ENFI, uma universidade a serviço da sociedade, aqui é ciência, a SIC, a Associação Comercial e Industrial de Campos, há cento e vinte e nove anos, comprometida com desenvolvimento econômico e social. Muito bem, são oito horas, são sete horas e trinta e cinco minutos, exatamente, estamos de volta e a gente já começa esse bloco com o bom dia do candidato a prefeito de Campos pelo SD, o doutor Bruno Calil, hoje no programa, que abre a segunda a segunda rodada de entrevistas com os candidatos a Prefeitura de Campos, né? Começar hoje, vai até o dia seis de novembro, aí já bem próximo, né? Das eleições. Doutor Bruno Calil, seja bem-vindo mais uma vez, desde já, muito obrigado pela sua presença e um bom dia pro senhor. Bom dia, Cláudio, Luiz, Arnaldo, bom dia, os ouvintes da Folha, pra mim é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, com os ouvintes da Folha. Então, Bruno, bom dia, prazer é nosso, obrigado pela presença. Bruno, vamos, essa primeira entrevista da segunda rodada, vamos manter a mesma estrutura que foi usada pra todos os candidatos da primeira rodada, logicamente, colocando perguntas novas, porque até fatos aconteceram novos, né? E o primeiro bloco é dedicado ao principal problema de Campos, que é a crise financeira no município. Da nossa última entrevista, pra cá, o Ricardo André Vasconcelos, jornalista, que eu particularmente considero uma referência de jornalismo em Campos, publicou um artigo no meu blog, no Opiniões, com chamada na Folha 1, no site, no portal, ele pegou os cálculos de despesa, né? Que estão disponíveis pra qualquer cidadão, no portal do Transparência, e fez os cálculos, e cada repórter, é um bom repórter do Instituto de Política e de Economia também, dizendo que o próximo prefeito, que foi eleito em novembro, quem quer que seja ele, ele já entra, ele assume o 1º de janeiro de 2021, e chega o 1º de janeiro do mês seguinte, de fevereiro de 2021, já devendo 17 milhões de meses. Uma dívida acumulada vai chegar a 200 milhões de anos. a pergunta é, como fechar essa conta? Ó, o Aluísio, bom dia a todos. Todas as dificuldades financeiras de Campos, eu sei de todas as dificuldades, mas Campos, como eu costumo falar, não vai acabar por causa de crise financeira. Vai passar prefeito, vai entrar prefeito, sai prefeito do Campos, vai continuar. Eu sei de todas as dificuldades que eu vou encarar, vou fazer parcerias, buscar emendas, a curto prazo a gente tem que ter emendas e parceria com o governo do Estado e o governo federal. Investir na agricultura para o futuro, né? Isso é coisa para o futuro. A curto prazo é buscar recurso do governo federal, do governo estadual, poder fechar a conta até a gente sanar o problema para o futuro, a longo prazo. Esse é o caminho. Não vai ser fácil, vai ser difícil, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir, minha equipe, estou me cercando de pessoas altamente qualificadas para me ajudar nesse sentido e tenho certeza que vamos conseguir solucionar esse problema. É, você, você na entrevista, só por me atar com a desculpa, na entrevista que você deu a folha impressa, também em ordem sorteada no dia 28 de setembro, com a ordem da entrevista aqui, né, de, foram sorteadas entrevistas diante da presença dos 11, dos representantes das 11 candidaturas, né, tanto da rádio quanto do jornal, e a sua, por acaso, saiu, foi publicada ontem, né, por acaso, porque eu falo sorteio, né, deu essa ordem. E você falou em cortar gastos sem comprometer serviços. Como é que é isso? Olha, tem gasto, a Prefeitura de Campos tem gasto super, como plantas ornamentais, 3 milhões e 900, prédio extracicular, ficou alugado ali quase um ano pagando aluguel com prédio fechado. Entre esses, tem diversos grandes super, tem funcionário de RPA aí que não trabalha, tem funcionário que não trabalha e fica em casa, que é um tapa na cara da população, o cara não trabalha e recebe. É sentar e enxugar a máquina, ver onde tá o erro, enxugar a máquina, olhar os talentos que tem na Prefeitura, no quadro de funcionários da Prefeitura, chamar pra perto um claro exemplo disso, uma médica amiga minha, era especialista no TI pediátrica, ela passou, era concursada no campo, se botaram ela pra trabalhar em Morro do Coco e a UTI pediátrica do Ferreira Machado, faltando especialista no TI pediátrica. Enganhei, aí contratava um RPA. Esses ajustes que a gente tem que fazer, alocar os funcionários em locais certos, ver que eles não trabalham e tirar, não tem como, nossa sociedade não aguenta mais funcionário público não trabalhar e receber, o meu poder não vai ter isso. E cortar gás superfluo, sentar com a equipe, cortar gás superfluo e aumentar a receita curto prazo através de emendas. Esse aumento de receita, Bruno, acho que todos os candidatos que têm passado aqui falam muito na questão do dinheiro novo, que seria de buscar esses recursos com emendas em Brasília ou com emendas também aqui junto ao governo do Estado. Você tem o deputado Rodrigo Bacelar pra fazer essa ponte, do seu grupo político, pra fazer essa ponte aqui no Rio de Janeiro. E essa ponte em Brasília, como construí-la? A ponte em Brasília a gente tem Rodrigo Maia, que é o vice-milho do partido dele, tem um deputado Sostens Cavalcante, tem o Áureo, a gente é bem cercado em Brasília também, tivemos uma reunião com eles, todos eles se colocaram à disposição no nosso município. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Nós vamos reintegrar Campos de novo junto ao governo do Estado e governo federal. Todo prefeito ganhava em Campos, ele arrumava uma briga, uma picuinha com o governo estadual, com o governo federal. O meu governo não vai ter isso. Campos vai estar acima de qualquer projeto político. O projeto político meu é transformar Campos em uma cidade mais justa pra todos nós. Bruno, qual a importância pra buscar esse, como o Arnaldo, Arnaldo falou aí de Ano Novo? Qual a importância do nosso ódio Rodrigo, como a ligação do seu grupo político com o presidente da Alerja, André Siciliano, e com o governador interino, Cláudio Castro? Olha, isso é importantíssimo, né, Luiz? Parcerias sempre são boas, parceria pra ajudar o nosso município. Eu tenho a ligação direta com o governador Cláudio Castro, com o André Siciliano, através do Rodrigo, com o Rodrigo. Isso é importantíssimo no nosso município. Nosso município já perdeu muito lá atrás por causa de brigas e picuinhas políticas. O meu governo não vai ter isso. Quero fazer parcerias, como falei, com o governo do estado, governo federal. A melhor briga, não existe briga. A melhor briga é um bom acordo pra ajudar o município. Eu não tenho pretensões políticas de ser governador, nada disso. Eu quero tornar Campos uma cidade mais justa, como eu falo pra todos nós. Com uma saúde de qualidade, com educação de qualidade, um transporte público digno, que hoje Campos não tem. Já tem dificuldade de conseguir um emprego. Quando o cara tem um emprego, não tem um transporte pra ele ter um emprego. Então, isso vai machucando muito a nossa população. E essa parceria com o André Siciliano, com o governador, com o governo federal, vai ser importantíssima pro nosso município. Não tenha dúvida disso. E eu vou fazer. Já tô conversando com eles pra trazer recursos pro nosso município. Estão todos eles ao meu lado, me ajudando. E junto com eles, junto com a população, eu tenho certeza que nós vamos tirar Campos desse buraco que colocaram. Bruno, a gente tá falando em dinheiro novo, mas tem um dinheiro que não é tão novo assim, que já tá minguando e pode se perder ainda mais, que é a questão dos royalties, né? Porque pode se aprovar a partilha na sessão marcada pro dia 3 de dezembro agora no Supremo Tribunal Federal. Você falou aí em melhor um bom acordo, né? do que brigar. Existe uma proposta de acordo, inclusive, que o Espírito Santo apresentou e o estado do Rio aderiu a essa proposta, que seria o impacto menor, perderia, mas perderia menos. Duas perguntas. A primeira é com relação o que acontece com Campos, se Campos perdeu os royalties com o prefeito e qual a sua opinião com relação a esse julgamento marcado pro dia 3 de dezembro? Ornaldo, Campos não, o estado do Rio quebra, se perder os royalties de uma hora pra outra, quebra, o estado inteiro quebra, vai ser caos total, não tenha dúvida disso. Esse julgamento, espero que a gente fique com esse julgamento seja revisto com um carinho maior, né? E que eles tenham consciência de que eles vão quebrar o estado do Rio de Janeiro, não Campos. O estado inteiro vai quebrar, não tenha dúvida disso. Em Campos, por exemplo, a irresponsabilidade dos prefeitos que passaram foram tremendo, gastaram cem milhões com sambódromo, gastaram quarenta milhões com arcos no centro, quarenta milhões com praça, pagaram um milhão e oitocentos pra primeira dama desfilar em Imperatriz, não trouxeram nada pra Campos. A irresponsabilidade foi cometida lá atrás, todo cidadão campista sabe de todas as irresponsabilidades que cometeram. Cabe a gente, eu tô entrando, sei de todas as dificuldades e tô pronto pra ajudar o meu município, no seu momento mais difícil. Oi, desculpa, pode falar, desculpa completar. É uma preocupação permanente, não de Campos, do estado do Rio de Janeiro, eu tenho certeza que eles vão ter consciência, vão analisar e vão ver que isso é quase que impossível, vão quebrar o estado do Rio, se realmente for votado e passar. É, mas a gente sabe, assim, independente da questão da justiça, é, e da gente ser daqui, logicamente, vai ter que defender o recurso pra, pra, pra cidade, pra região, mas a gente sabe que a tendência é passar, né? Como, como passou no congresso, né? Até porque nós falamos de minorias, são, né? Sim, sim, são três estados contra, né? Eu sei, eu sei, perdão, pode falar. Ô, Aluísio, mesmo se isso passar, Campos não vai deixar de existir, Macaé não vai deixar de existir, nem o estado do Rio vai acabar, tá? Nós vamos passar, atravessar esse deserto aí, com toda dificuldade, mas eu tenho certeza, junto com a nossa população, vamos cercar de pessoas muito boas, pra gente atravessar isso aí, não tem jeito, Campos não vai, seja eu o prefeito, A, B ou C ou D, Campos não vai acabar, o estado do Rio não vai acabar. Temos que encarar as dificuldades de frente e atravessar. Bruno, é, a gente ficar falando também de, de crise o tempo inteiro, assim, da alternativa, é, acho que acho tão improdutivo quanto só falar de crise, é, fingir que não tá vindo a crise, né? Você tem que falar de alternativa, acho que as duas, as duas posições são, são, pra quem fina isso é sério, pra brinco, coisa séria. É, e não é o caso aqui, né? Não é o caso seu, quanto candidato, já demonstrou essa entrevista, nem o nosso aqui, é, enquanto entrevistadores. É, você falou na entrevista, você falou aqui, hoje aqui, mais cedo, sobre agricultura e falou na entrevista e você foi, foi mais detalhado. Falou, falou tanto em investir na agroindústria, é bom lembrar que a agroindústria Sofocoleira, que já foi, que carregou, foi o eixo econômico de campo do século XVII até o final do século XX, ela não tem mais pujança de outrora, quer dizer, o campo já teve mais de vinte usinas, hoje tem duas, mas essas duas únicas usinas vão gerar esse ano, vão movimentar esse ano, na economia local, quinhentos milhões de reais, é cerca de um terço do orçamento projeto pra campo pro ano que vem, né? E você também falou outra coisa importante que a agricultura familiar. Fala um pouco mais sobre essas alternativas. Ô Luiz, a agricultura familiar em Campos, Campos sempre foi forte na agricultura familiar, só que isso foi deixado de lado. Como eu falo, lá em dois mil, quando o Campos começou a receber forte, era tanto dinheiro, tudo aquilo que era a base de Campos, que Campos foi forte, historicamente de lado. Eu, então, sou do interior, lembro que tinha máquinas da prefeitura lá pra fazer estrada do pequeno produtor, pra ele poder escoar a sua produção, isso foi acabando, 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 hoje você vai no interior, não tem nada mais, porque não tem uma estrada, o produtor escoar a sua produção, não tem incentivo nenhum pra ele, pra ele não tem parceria nenhum deles com as universidades, com o ENF aqui, que é um polo universitário fortíssimo, é motivo de orgulho pra nossa cidade. Então, temos que resgatar isso, chamar o ENF pra perto, chamar o pequeno produtor pra perto, dar estrutura a eles, limpar as estradas pra eles, fazer a patrulha mecanizada em áreas distintas da nossa cidade, pra reativar isso no nosso município. Campos só vai sobreviver se fizer isso financeiramente, senão não vai conseguir andar. Temos que reativar isso o mais rápido possível. Infelizmente, como eu falei, eles foram irresponsáveis lá atrás, mas cabe a gente ficar falando que a prefeita de dois mil, dois mil e oito, foi irresponsável. Temos que solucionar. A irresponsabilidade deles, todos nós sabemos. Daqui pra frente, nós temos que solucionar os problemas prontos. Pegando também essa questão aí, econômica de alternativas, Bruno, existe sim, todo o temor por esse, como nós colocamos, sobre a partida dos royalties, mas existe também uma outra perspectiva de um impulsionamento na economia nesse setor, com a nova onda do gás, jamais vai ser como os anos dois mil que você colocou, até porque energia renovável estão crescendo no mundo inteiro, mas a cidade de Campos tem impressal, tem a perspectiva de aumentar a questão dos royalties também por causa dessa exploração nova do gás, o novo marco regulatório do gás. Qual seria a alternativa para não errar de novo? A gente fala muito do erro do passado, que tivemos muitos recursos e foram desperdiçados, mas se novamente o município tiver uma receita pujante de royalties, volto a dizer, jamais vai ser como antes, mas se for uma receita pujante, como não errar de novo? Arnaldo, a primeira coisa, transparência, transparência, levar a Prefeitura a sério, não gastar dinheiro com gás supervo, trazer indústrias para Campos, para gerar emprego aqui, para nossa população, o que mais machuca a nossa população hoje é a falta de emprego, não tem emprego, e fazer fundo de investimento, eu tenho certeza que seria uma solução, hoje a gente não estaríamos sofrendo como estamos sofrendo, o Campos chegou absurdo de no ano 2015 recarar 3 bilhões e ter que fazer empréstimo ainda para terminar o ano, isso é um tremendo absurdo, para não errar de novo fazer isso, investir em indústria de fora, investir no empresariado local, investir em nossa cidade, estruturar nossa cidade, não fazer gasto supervo, como São Bódromo de 100 milhões, como praça de 40 milhões, desnecessário, gastar dinheiro quando for necessário, estruturar, fazer o alicerce para a nossa população não ficar tão dependente de royalties do petróleo. Bruno, outros dois pontos levantados, a gente falou muito, a agricultura, que é a vocação secular do município, só para lembrar, os royalties, como é que elas serão pagos nos anos 90, o que entrou no ano 2000 foram as participações especiais, que realmente sempre foram a maior fonte de receita de Campos, até eu me lembro que, na passagem de Zezé Barbosa, Zezé Barbosa foi o último prefeito de Campos sem royalties, eu me lembro que até se falava na época, que esse garotinho é muito largo mesmo, começou a governar, começou a entrar royalties, se comentava na época, Zezé governou sem royalties, mas enfim, na série de painéis que a Folha fez, 11 painéis, vindo 34 especialistas, entre as mais diversas áreas, finanças, economia, direito, sociologia, ciência política, antropologia, sindicalistas, inclusive dos servidores, empresários, gestores universitários, outras duas coisas foram apontadas como alternativas, além da retomada da vocação agropecuária, que são pregão eletrônico e parceria com as universidades. Você já falou sobre as duas coisas, antes, mas eu gostaria que você, primeiro, firmasse esse compromisso com coisas que são consensuais, pregão eletrônico integral, diferente do que é adaptado hoje nas compras públicas e parceria com o polo universitário. Pregão eletrônico, a realidade, já tinha que ter sido implantado em Campos, lá atrás, não tenha dúvida disso, meu governo vai ter o pregão eletrônico integral, como o Macaé tem, que teve uma economia de 30%, você mesmo falou, eu também já sabia disso, de 30%, vamos implementar isso em Campos, parceria com as nossas universidades, Campos ao UEMP, que é motivo de orgulho para a nossa cidade e, infelizmente, o poder público explora pouco a UEMP, vamos chamar a UEMP para perto, não só a UEMP, mas como todas as universidades vão ser parceiras no meu governo, só através delas, só se muda a realidade da nossa cidade através da educação e elas são motivo de orgulho para todos nós da cidade, vão trabalhar em parceria comigo, se chamar para perto, conversar e vamos nos ajudar muito no governo. Porque você e Arnaldo abordaram exemplo de desperdício do dinheiro público no passado, mas uma coisa que essa época de bonanças dos royalties e participações especiais deixaram, é o polo universitário, né? Sim. O polo universitário está ficando na reboque dessa pujança, mas está aí, ficou, né? E agora seria talvez a solução para tirar a gente de período das vacas magras, né? Sim. Vai ser importantíssimo, a UEMP tem projetos lá excepcionais para a agricultura, para o agronegócio, eles são sensacionais. A UEMP é motivo de orgulho para todos nós campis, que infelizmente é pouco explorada pelo poder público municipal, mas eu conversei com o professor Raul Palaccio, fiquei encantado com o que vi na UEMP. O IPEP também é importantíssimo para a nossa cidade e eles vão trabalhar perto da gente, vão ser parceiros da gente, não tem o vaidade que precisar, vão chamar eles, vão pedir ajuda e é conversão que se entende. É, só para registrar, né, foi notícia de ontem, dois cursos da UEMP que tiraram nota máxima no Enad, entre eles, agronomia, agronomia, você mesmo citou aí a questão desses projetos para a agricultura. É, e aí, nota máxima 5 de 3 era nota 4. Nota 4, exato. Bruno, a gente está falando da questão de perspectiva para o próximo ano, né, caso você seja eleito prefeito, e algumas pendências vão ficar, né, de 2020 para 2021. Entre elas, folhas de RPAs, que já são algo aí que sempre que a gente entrevista alguém relacionado ao governo aqui, o Luiz sabe disso, sobe muito pergunta com relação à RPA. Como vai ser negociar isso, essas folhas que ficarem de 2020 para 2021, como vai trabalhar para equacionar essa questão dos RPAs que ficarem de um ano para o outro? Arnaldo, o que estão fazendo com o RPA é um tremendo absurdo, né, salário sagrado, o cara que trabalha tem que receber e ponto. O cara sai de casa feriado, sábado, domingo, e trabalhar e não receber, isso é uma sacanagem, né, é brincadeira, no meu governo não vai acontecer isso, vou chamar, quero fazer uma reunião, na transição de governo com todos os RPAs, vamos ver quanto que deve, não tem noção ainda, né, quanto que deve, chamar eles, e no meu governo, todo mundo que trabalhar vai receber, não tenha dúvida quanto isso, vou fazer uma auditoria, quem realmente trabalhou e quem trabalhou, vamos fazer o possível para pagar, se não puder pagar por duas vezes, vamos pagando junto ao salário, financiar e pagar junto ao salário, quem trabalhou tem que receber, não tem historinha, tem que receber, como eu falo, o salário é sagrado, ninguém vai lá trabalhar porque o cara abandona a família dele, vai lá trabalhar e no final do mês não tem dinheiro dele, né, isso é um absurdo. Você é médico e você sempre ressalta que é filho de servidora, né, sua mãe? Sou, servidora pública, aposentada. Isso, sempre destaca isso, e você já falou aqui em relação, sobretudo do RPA, que quem não trabalhar não pode receber, porque está absolutamente correto. A ITTV trouxe uma matéria intitulada Farra dos Atestados, de médicos, seus colegas, você deve ter visto, né, matéria que já deu bastante percussão em junho, que enquanto estava no período de atestado médico, hoje a rede social denuncia tudo, né, a rede social acaba no casamento, a rede social hoje acaba com o namoro, é um inferno. Mas enfim, colegas seus que enquanto estavam no atestado, estavam viajando em atividade de lazer esportivo, em praia, em atividade profissional particular, né, e isso matéria de uma grande percussão, o CIMEC se posicionou, por óbvio, tem uma posição de defesa da sua classe, né, mas como é que você vê esse episódio e o que ele revelou? Olha, eu acho que esse episódio, com certeza, o governo atual já resolveu, se o cara deu um atestado falso, ele já foi punido, ele foi punido, não tenho dúvida, o governo atual já puniu ele, já exonerou ele, tomou todas as medidas cabíveis, e todos aqueles atestados falsos que tiveram no governo tem que ser investigado e a pessoa tem que ser punida, porque o maior alesado é o cidadão, e bem que paga seus impostos. Eu tenho certeza que se o governo atual for um governo correto, levar suas coisas a sério, eles já puniram essas pessoas que cometeram esse crime, e no meu governo você vai ter tolerância zero, temos que identificar, todo local vai ter, todo saco de laranja vai ter aquela laranja podre. O que mais me assusta é que o funcionário da saúde hoje, se ele ficar doente, ele precisar ficar doente, ele perde a gratificação, perde tudo, e isso eu não concordo, eu acho que ele, no momento que mais precisa de doença, ele tem que ser mantido o salário dele, e quem der atestado falso tem que ser punido, independente de ser médico, de ser guarda municipal, de ser professor, tem que ser punido, isso é crime. Você falou isso num vídeo, na semana passada, da questão da gratificação do servidor que tiver atestado, quer dizer, não se discute a justiça disso, como ninguém discute a justiça dos programas sociais, só alguém insensível socialmente poderia fazê-lo, ou alguém que não tem estado doente, no caso do servidor. não tem estado doente, não tem estado doente, não tem estado doente, não tem estado doente, mas despesa total de 2 bilhões, previsto pela fazenda, pela fazenda 2 bilhões, e 1.1 desses 2 bilhões, só com folha de pagamento, não está na hora de cortar gasto em vez de aumentar. Nós vamos cortar gasto, cortar gasto superfluo, como plantas ornamentais, vamos gastar o sambódromo de 100 milhões, funcionários. Não volta mais, né? Não volta mais, funcionários que não trabalham e recebem, nós vamos cortar gasto superfluo, não tenho dúvida quanto a isso. Nós vamos cortar, fazer uma auditoria na prefeitura e cortar todos os gastos superfluos, não tenho dúvida quanto a isso. O funcionário não pode pagar por erro lá atrás. e o funcionário não pode pagar por erro em responsabilidade lá atrás. Bruno, é... Não, só para se desculpar, Arnaldo, mas é... Ninguém está falando... Contrariando, assim, a lógica que diz que alguém que receberia gratificação trabalhando, ela não deve receber porque está detestado. Nessa questão, o ponto é... Se não há dinheiro, como... Se o problema de campo é financeiro, como é aumentar a despesa? Essa é a questão. Mas, o... Aluísio, isso não vai aumentar a despesa. O município... Se você não pagar a vó, você vai passar a pagar, mas não vai aumentar a despesa? É... A gratificação? O funcionário... O funcionário... Então, essa pessoa não pode ser punida porque ficou doente, porque teve problemas sérios de família e ficou doente. Essa pessoa não vai ser punida no meu governo. E se eu bato essa tecla, o funcionário público não pode ser punido e, dessa forma, não vai ser punido. Aquele que realmente está doente, que necessita do poder público, o meu governo vai estender a mão para esse funcionário. Não, ninguém está falando, só para deixar claro, ninguém está falando que não deve estender a mão. É só... É o que disse aqui o sociólogo Fabrício Maciel, uma entrevista aqui. Não basta dizer o que vai fazer, precisa dizer como. E, no caso de mais despesa, é realmente questão sanitária, né? Qualquer despesa a mais. É isso que eu estou querendo dizer. Mas, Luiz, com aparatos, junto com o governo estadual, governo federal, nós vamos conseguir levar o orçamento de campos para fechar as contas no final do ano. Não tenha dúvida disso. Arnaldo? Ok. Doutor Bruno, só para colocar aqui, eu sou servidor público municipal, estou licenciado já um pouco antes do programa de Folendomar começar na minha cidade, porque não daria como, não tinha como conciliar jornal, rádio e a minha matrícula lá em São José da Barra. Mas, é só para deixar claro, não é que fazendo juízo de valor quanto servidor, porque também eu sou. Mas, assim, você colocou em algumas respostas que é preciso rever. Então, eu acredito que seria feito, então, um recadastramento dos servidores. Eu queria saber se é esse o caminho de um recadastramento e qual a sua opinião com relação ao ponto eletrônico que foi colocado agora no governo Rafael Diniz. Precisa aperfeiçoá-lo, mantê-lo, ou se é necessário retirá-lo? O ponto eletrônico tem que ser aperfeiçoado. Campos é o maior município do interior do estado do Rio. Tem professores que moram em Laguna de Cima, por exemplo. E trabalham no centro, trabalham no Parque Aurora. Não tem transporte pela vinha. A gente chega atrasado, não tem transporte. Isso tem que ser revisto. Santo Eduardo, por exemplo, trabalhei lá. Tem pessoas de campos que trabalham lá, que não tem transporte para ir. Uma gente chega atrasado. Isso tem que ser revisto. Em diversos setores, por seus serviços. Quem trabalha na estratégia de sala da família, precisa fazer visita. Às vezes, você vai fazer visita. Vai a um quilômetro, dois quilômetros fora do seu local de trabalho. Na hora do almoço, você tem que vir correndo para poder bater o ponto. Tem que ser ajustado. Precisa ser, sim, ajustado. Quem está do lado, por exemplo, o médico, às vezes, precisa vir na transferência. Você pega a ambulância, dá bem a transferência em campos. Leva 12 horas em campos, por ir correndo aos hospitais, para até conseguir fazer essa transferência, deixar o paciente passar o caso. Tem que ser revisto isso. Ele não tem como bater o ponto na hora do almoço. Às vezes, nem na chegada dele, nem na volta do almoço. Tem que ser revisto isso. Alguns pontos precisam ser ajustados. E com relação aos servidores, vai ter que revisar, auditar? Qual seria a maneira prática de saber quem trabalha e quem não trabalha, como você colocou anteriormente? Fazer uma auditoria e revisar. Fazer uma auditoria e revisar, alocar o servidor. Pegar os talentos locais que nós temos aqui, colocarem em locais certos. E ir em auditoria, para ver quem trabalha e quem não trabalha. Para quem, o funcionário público que não trabalha e recebe, isso é um tapa na cara da população. Isso não existe. O meu governo vai ter isso. Não vou cometer essa irresponsabilidade. Não vou fazer essa sacanagem com a população. E vamos fazer uma auditoria séria em relação a isso. Você já tem uma empresa de auditoria em mente? Não. Vai ser auditoria independente. Uma empresa de auditoria, né? Empresa de auditoria. Uma empresa. Claudio, são oito e quatro. Sim. Você quer terminar aqui, para a gente chegar a um minuto no próximo bloco? Fechamos. Oito e quatro. A gente faz, então, uma pausa agora. E fica o crédito aí de um minuto para o próximo bloco com o candidato, doutor Bruno Calil, do SD, à Prefeitura de Campos. É rápido o intervalo e a gente volta com a primeira entrevista da segunda rodada, onde ouviremos todos os candidatos, assim como na primeira rodada. São oito horas e quatro minutos em Campos. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. E aí